O Zamorana perguntou aí, algum policial já conseguiu fugir do presídio Romão? Dois nos últimos treze anos. Mas nem compensa, é que nem se falou. Besteira. O bagulho é mais fácil você cumprir a leitura. Besteira, os dois recapturados. E aí, vamos voltar lá à história do Mauro Ribas aí. Preso, companheiro de equipe aí solto, volta pra cadeia, tá lá no culto, 33 anos de cana, já tá fazendo as contas pra quantos anos vai sair, quantos anos vai ter quando sair. E o que rolou a reviravolta aí pra você tá na rua com a gente aí, batendo papo no podcast? Foi absolvido. Foi absolvido, me soltaram. O que que aconteceu? Julgaram o recurso, entenderam que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Pra mim e pros três policiais. Mandou os quatro pra novo júri, meu. Anulou tudo. Falou, não pode, os quatro na mesma viatura, um condenado e três absolvidos. Ou todo mundo fez. Qual foi a ordem das votações? Foi quatro? Quatro a três eu perdi. No primeiro homicídio, quatro a três eu perdi. No segundo homicídio, quatro a três eu perdi. Na primeira ocultação de cadáver, quatro a três eu ganhei. Na segunda ocultação de cadáver. Aí a jurada começou a chorar. Nisso o Renato... Tava ele e um outro advogado? Aí o Renato olhou assim, deu um toque no outro. Opa, beleza. Aí veio o meu motorista. Ela absolveu por quatro a três de tudo. Essa mesma jurada que tinha... Todo mundo. Aí ela pegou e falou assim, eu acho que eu errei. Só que numa dessas o juiz pode anular o julgamento inteiro. Mas tinha que anular, na real, né? Julgou o próximo, ganhamos. Julgou o outro, ganhamos. Aí o advogado chegou lá e falou... Só o Ribas. Meu! Você foi condenado, eles foram absolvidos. Vai, graças a Deus, vai embora. Mas e aí? Melato... Tá louco, meu? 75% ganhamos. Ganhamos, meu. Se fosse 50% era vitória, meu. Ganhamos, vai embora. Vai embora, a gente corre atrás do prejuízo, meu. Prejuízo o cara, hein, meu. Tá louco. 1.137 dias. Tá, mano. Você ficou quase mais tempo preso do que na... Com polícia, pô. Fiquei tempo preso, meu. Putz, meu. Fiquei tempo preso. Mas qual que foi o alegamento do giz pra não anular isso aí? Não pode. O Júlio é soberano, Constituição Federal. Soberania dos diretivos. Mesmo ela admitindo, ele falou, pô, eu errei aqui. Aí foi acordo do promotor do advogado que pensaram assim, puta, não vamos melar isso daí, meu. Pode, pode. Um teria que chamar nulidade ali. É burocracia. Mas foi você mesmo que chamou? Você, por conta própria, chamou a responsa? Chamei a responsa. Falei, meu, deixa quieto. Vamos embora, fica aí, meu. E qual foi a reação dos companheiros seus? Putz, choraram pra caramba. Os caras não comemoraram a vitória, meu. Me abraçaram, falaram, meu, que isso. Eu tenho que ir embora todo mundo. Falei, relaxa, galera. Vai pra casa. Vai pra casa, meu. Vai pra casa, vencemos. 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 Guerra tem baixa. Às vezes você vence a guerra, mas você perde um companheiro. Tem baixa, meu. Nós vencemos, tivemos baixa. E nem foi baixa no final das contas, né? Postergou. Entra até na parte que o Zamorano perguntou aqui. Como que foi aparecer DNA das vítimas no carro? Qual foi a explicação aí? Erro do perito. O que aconteceu? Isso daí foi assumido em plenário. O perito falou em plenário que errou. Mas aí já foi no segundo júri ou no primeiro? No segundo. O que aconteceu? Tanto que foi 7x0, né? Voltou os quatro lá pra julgamento, pá. Voltou os quatro de novo? Voltou os quatro. Aí, quando foi apreendido o sangue da vítima lá, meu, o que acontece? Eles não tinham identificação do cadáver. Aí pegaram o sangue dos familiares pra fazer a comparação. Isso aí foi a sacada do outro advogado ainda, meu. Tinha 26 pontos de sangue listados que foi encontrado na viatura. Que era normal naquela época porque a gente socorria a gente baleada. Hoje em dia não socorre mais. Mas na época você baleava o cara, você socorria o cara. Então... Era regra. Sangue tinha. Sangue pra caramba. Sangue de anos ali acumulado, né, meu? Aí... Ele contou a foto do saco e tinha 27. Tinha um a mais. 26 listados e 27 no saco. Foi ver com o perito. Eles colocaram por erro o anelo tirado de um dos familiares junto. Então na hora que bateu, o único ponto que bateu foi aquele. Bateu positivo o ponto com a família porque era da família mesmo. Como se estivesse dentro da tua viatura. E os 26 da viatura deram negativo. Só que a gente foi descobrir isso... Depois de um tempo. Três anos depois. Três anos depois de muitas histórias... Muita história, muito tempo preso. 1.137 dias e 1.136 noites.